De biquíni, Letícia Spiller renova as energias em banho de cachoeira, musa. Letícia Spiller, um dos maiores nomes da televisão brasileira, deixou seus fãs e seguidores enlouquecidos nas redes sociais nesta sexta, feira, cinco e mostrou que está curtindo muito bem seus dias de folga e descanso. A atriz de 50 anos de idade aproveitou a manhã de sol para renovar as energias com um delicioso banho de cachoeira, diante da natureza. Nas fotos publicadas, Letícia Spillman posou usando um biquíni em tons de marrom, com os cabelos molhados, enquanto exibia seu corpo perfeito na internet. O clique de Letícia Spiller repercutiu em um fã-clube, rendendo uma verdadeira chuva de mensagens, destacando a beleza da veterana das novelas. Musa, está linda, Letícia, um corpasso de dar inveja. Foram alguns dos elogios deixados.